O que tu prefere, um senhor caralho, que eu não sou senhor, eu sou seu filho, o que tu prefere, ficar aqui ou tu ficar internada? Não senhor, é otese, 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 pelo amor de Deus, otese, que otese, não existe otese, cala a boca, ou tu fica calado ou tu vai internado Mas o que que tem uma coisa com a outra? É o que eu te digo toda hora, porque tu tá insuportável, mãe, ninguém te aguenta, ninguém te aguenta, não sou eu, mãe, é a senhora que tá fazendo Não é, não Ora, não é, pergunta pra qualquer um aqui, pergunta pra Daniele, pergunta pra Luísa Onde é o Anel? Mãe, cala a boca, senão eu vou te botar uma mordaça na boca e te amarrar Mas não pode, que isso? Que não pode, é só tá insuportável Mas eu tô lhe ajudando Me ajudando, só tá me natando Não Cala a boca Não tá Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não, não, eu não quero ter nada Cala a boca Mas eu não quero ter nada